O Madalena O Madalena O que é meu não se divide Nem tampouco se admite Que o nosso amor duvide Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte, fraco, alegre ou triste O Madalena O Madalena O Madalena O Madalena O Madalena O Madalena, o meu peito percebeu Que o mar é uma gota Comparada ao pranto seu Mas fique certa que o nosso amor desperta Vem o som, se desespera E se esconde lá na cena É Madalena, o que é meu não se divide Nem tão pouco se admite Que o nosso amor existe Até a lua se arrisca no palpite Que o nosso amor existe Forte ou fraco, alegre ou triste O Madalena, o Madalena O Madalena, o Madalena O Madalena, o Madalena O Madalena, o Madalena 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 Abertura